Boa noite, meus irmãos que estão conosco aqui nessa quarta-feira, vamos a Deus pelo retorno, pouco a pouco os irmãos estão chegando, estamos flutuando aqui juntos e é assim que tem que ser o culto, o culto tem que ser presencial, que Deus possa abençoar e logo possamos estar toda a igreja aqui reunida de forma presencial, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para o culto dessa noite e eu quero também dar boa noite a todos vocês que estão em casa acompanhando o culto pelo Facebook, vocês que não puderem estar aqui, que Deus venha abençoar também este culto e que seja edificante para você que está em casa e os irmãos também que nos acompanham pelo Facebook podem colocar, podem interagir com o culto colocando comentários, colocando pedidos de oração, colocando os emojis, interagindo conosco também e no final do culto nós vamos ver os pedidos que os irmãos porventura colocarem. Nós vamos orar, que Deus abençoe esse culto, que Deus abençoe a transmissão e aqueles que nos acompanham também de longe possam também acompanhar todo o andar desse culto, que Deus venha abençoar essa transmissão. Nós vamos orar então, meu pai quero agradecer muito por essa oportunidade do Senhor nos deu de estarmos aqui, mais uma vez, para o cultoar o teu nome. Abençoe este culto, revista a tua palavra com o teu poder, que sirva para a edificação de cada um de nós. Eu peço também para aqueles irmãos que estão em casa acompanhando pelo Facebook, que o Senhor abençoe a transmissão desse culto e que seja edificante para aqueles irmãos que estão à distância também. É o que eu peço, o nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o primeiro hino dessa noite, é o hino Jesus, pastor amado. Nós somos o rebanho do Senhor Jesus e este hino é uma oração cantada, para que Deus possa nos unir cada vez mais. Então nós vamos cantar, você que está em casa também, eu queria que dá para acompanhar a letra, cante conosco também este hino. Então vamos louvar o Senhor, ouvindo Jesus, pastor amado. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que estejamos um corpo só e em ti. Entregas e contendas queremos revitar. E em paz nós desejamos teu culto celebrar. Pois sendo resgatados por ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor. Jesus, pastor amado. As faltas de um irmão Buscar nos ajudando Com branta compaixão Jesus, querido Mestre Ensina-nos a amar Sendo Teu exemplo Perfeito e singular Oh, quanto carecemos No auxílio Teu Senhor A fim de que vivamos Unidos em amor Sendo a igreja toda Cantar em Santa União Então será bendito Por nome de Cristo Aquilo que pediste Em nós se cumprirá E assim o mundo inteiro A Te conhecerá Amém? Amém Nós podemos então se assentar Nós vamos agora estudar a Palavra de Deus Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias Na primeira carta de Pedro, capítulo 3 Estamos estudando aqui nas quartas-feiras A primeira carta de Pedro Primeira de Pedro, capítulo 3 Nós vamos ler o versículo 8 O versículo 12 O tema da mensagem dessa noite é Amando a vida e vivendo dias felizes Parece o tema um pouco Sem muito a ver com a igreja que estava prestes a ser perseguida por Nero Essa igreja para quem Pedro escreve É uma igreja que estava passando por sofrimento Por perseguição De irmãos que não sabiam o que iria ser da igreja Daqui a uma semana, um mês Porque a perseguição estava batendo a porta da igreja Mas Pedro, ele vai ensinar aqui Que é possível Mesmo na mais difícil situação Na pior dificuldade É possível nós experimentarmos a alegria do Senhor E a alegria do Senhor Nós encontramos as pequenas coisas Como ele vai colocar aqui Então nós vamos ler Primeira de Pedro, capítulo 3 Do versículo 8 ao versículo 12 Quanto ao mais Tenham todos o mesmo modo de pensar Sejam compassivos Amem-se fraternalmente Sejam misericordiosos e humildes Não retribuam mal com mal Nem insulto com insulto Ao contrário, bendigam Pois para isso vocês foram chamados Para receberem bênção por herança Pois quem quiser amar a vida E ver dias felizes Guarde a língua do mal E seus lábios da falsidade Afaste-se do mal E faça o bem Busque a paz com perseverança Porque os olhos do Senhor Estão sobre os justos E os seus ouvidos Estão atentos A sua oração Mas o rosto do Senhor Volta-se contra Os que praticam O mal Irmãos, esse texto aqui Ele parte daquele princípio De que a felicidade A alegria Não consiste em Receber apenas Mas a alegria Consiste também Em dar Em fazer Em doar-se E esse é o princípio Que Pedro Ele coloca aqui Quanto mais eu faço O bem Mais eu vou colher O bem E a alegria De fazer o bem Aquelas pessoas Que fazem o mal Aquelas pessoas Que prejudicam Elas tentam Passar uma imagem Que elas são felizes As pessoas Que maquinam Maldade Elas tentam Estampar Uma alegria Mas essa alegria Que eles estampam Não é uma alegria Verdadeira Quando você olha Essas pessoas Da vida pessoal Delas Você vai ver Que são pessoas Tristes Amarguradas Que não tem alegria A verdadeira alegria Está Em fazer o bem E é o que Pedro Ele coloca aqui Para a sua igreja Então Ele coloca aqui A maneira Como devemos Tratar Os nossos irmãos Da igreja E a maneira Que devemos Tratar Os nossos inimigos E vai dizer Que nós Podemos encontrar Alegria Pela maneira Com que eu Trato as pessoas Então primeiramente No versículo 8 Falando Sobre O nosso relacionamento Com a igreja de Cristo Ele diz Primeiramente Quando ao mais Tenham O mesmo modo De pensar Então Pedro Ele ordena Que na igreja Nós temos que ter O mesmo modo De pensar Isso parece Uma coisa impossível Porque cada irmão Da igreja Pensa diferente Cada irmão Tem uma ideia Diferente Se fôssemos Perguntar aqui Numa assembleia Que cor Que deveríamos Pintar a igreja Eu creio Que essa assembleia Duraria o dia todo Porque cada irmão Talvez gostaria Que pintasse a igreja Com uma cor diferente Enfim Cada irmão Pensa De uma forma Então se cada irmão Pensa de um jeito Diferente Como que nós Filhos de Deus Na igreja Possamos ter O mesmo modo De pensar Nós vamos ter O mesmo modo De pensar A medida Que eu Abro mão Dos meus Gostos e preferências E me uno Para o bem Principal Da igreja Ou seja Pensar Do mesmo modo É eu Não brigar Para que As minhas vontades Sejam feitas É eu Não entristecer Meu irmão É porque Ele não aceitou Minha opinião Ter o mesmo modo De pensar É apesar De eu pensar Diferente Eu abro mão Porque pra mim É mais importante Eu viver bem Com os meus irmãos Do que impor A minha vontade Do que impor Os meus gostos Então é isso É o milagre Que Cristo realiza Na sua igreja Quando a igreja Começou A igreja era formada Por praticamente Duas raças A igreja era formada De judeus E também De gentios Só que judeus E gentios Não se picavam Os judeus Eles tinham Um grande preconceito Para com os gentios Os judeus Tinha tanto preconceito Que eles chegavam Alguns judeus Diziam Que o gentio Foi feito Pra ser O combustível Do inferno Olha O que que eles Falavam dos gentios E os gentios Também não gostavam De judeus Porque os gentios Achavam o judeu Muito orgulhoso Muito prepotente Só que aí Começou a igreja O evangelho Não precisa ser pregado E na igreja Havia judeus Se convertendo E havia gentios Se convertendo Como que judeu E gentio Vão viver bem Na igreja Se os dois Têm problema De convivência E aí Nós encontramos Essa verdade No capítulo 2 De Efésios Paulo diz Agora porém Tanto judeu Como gentio Estão em Cristo Jesus Antigamente Estavam distantes De Deus Mas agora Foram trazidos Para perto dele Por meio Do sangue de Cristo Ou seja É o sangue de Jesus Que atrai Pessoas diferentes Para a igreja Então é o sangue De Jesus O evangelho Que atrai Paulistano Baiano Sulista Ou seja É o evangelho De Cristo Que atrai As mais diferentes Pessoas para a igreja Então eu não posso Questionar Não, mas por que Que esse irmão Que veio para a igreja Por que que essa família Veio para a igreja Foi Cristo Que atraiu A igreja Do Senhor Jesus E ele atrai Quem ele quer Então Eu não tenho Que questionar Eu não tenho Que ficar perguntando Por que que Jesus Trouxe essas pessoas Para a igreja Esse irmão aqui É tão difícil Conversar com ele Esse irmão aqui É tão teimoso Por que que ele está Na igreja Porque Jesus trouxe Jesus Traz gente Teimosa Jesus Traz gente Que fala demais Jesus Traz gente Tímida Jesus Traz tudo Quanto é tipo De gente Para a sua igreja É ele que atrai E olha o que Que o outro milagre Que Jesus diz Porque Cristo é a nossa Paz Amém por isso Cristo é ele Que vai fazer Com que pessoas Tão diferentes Vigam bem É Cristo Que vai fazer Com que aquela pessoa Que fala demais Conviva bem Com aquela que não fala É Cristo Que vai fazer Com que Sulista Conviva bem Com nordestino Que conviva bem Com carioca Cristo é A paz E ele diz Que ele uniu Judeus e gentios Em um só povo Ao derrubar O muro De inimizade Que nos separava O que Que esse muro De inimizade Que Jesus derrubou Esse muro De inimizade É o muro Do preconceito É o muro Da intolerância Aquela pessoa Que diz Ai eu não suporto Gente que fala demais Mas aí você chega Na igreja Deus colocou Do seu lado Alguém que fala demais Só que é o que Jesus Faz Jesus Ele derruba Essa parede De preconceito E intolerância Que você tem É Jesus Que faz Com que nós Convivamos bem Com pessoas Diferentes Esse é o milagre Que a salvação Produz Ela derruba Esses muros De preconceito Esses muros Implicância Esses muros De orgulho Esses muros De intolerância Então o Senhor Disser Ai eu não suporto Esse irmão Se eu disser Que eu não suporto Meu irmão Significa que O meu muro É estar erguido O meu muro De implicância Está erguido Eu tenho que pedir Senhor Jesus Derruba Esse muro De implicância Que eu estou tendo Ó Senhor Eu levando Um muro Um muro De intolerância Para com esses irmãos Dirrubem Senhor Esses muros Eu quero viver bem Então é isso Que significa Os irmãos da igreja Terem o mesmo Modo de pensar É quando A minha amizade A minha comunhão Com os irmãos É muito mais importante Do que meus gostos Do que as minhas Preferências Então É isso Que Jesus Produz em nós Então quanto mais Eu buscar A comunhão Com os meus irmãos Mesmo sendo Diferentes Mas eu vou encontrar Alegria Eu vou encontrar Alegria Quando eu preocupo Mais com meus irmãos Do que comigo mesmo E o texto continua Nós temos que ser Nós temos que ser também Compassivos Versículo Termos compaixão O que é ser Compassivo O que é ter compaixão É eu Enxergar o sofrimento Do meu irmão Com os olhos dele Por exemplo Meu irmão Chega para mim E diz Olha Eu estou com a minha mão Doendo A minha mão Está latejando Então eu imaginar Aquela dor Da minha mão E eu procurar Tentar entender Sentir Aquilo que meu irmão Está sentindo Às vezes chega Meu irmão E diz Olha Eu perdi Meu parente Aí você imagina Imagina que fosse eu Que estivesse perdendo Um parente Então eu procurar Sentir A dor Que aquele irmão Está sentindo Isso que é ter compaixão É eu Imaginar Eu me imaginar No lugar daquele irmão Sentindo essa dor Essa perda Que ele está sentindo E estar junto Com ele Para chorar Para Me alegrar com ele Porque se até O mandamento Paulo diz Em Romanos 12 e 15 Alegre com os que se alegram Choram Ou chorem Com os que choram Às vezes é difícil Se alegrar Mas nós temos Que nos alegrar Se o irmão chega E diz Olha eu conquistei Então vamos alegrar juntos Se o irmão Aqui está chorando Não estou chorando Porque Eu perdi isso Estou chorando Porque Eu fui no médico Agora Ele me diagnosticou Aquela doença Então eu me imagino No lugar daquela pessoa Eu digo Olha Estão aqui E ter compaixão Não significa Que você Vai ter uma palavra Para aquela pessoa Mas concordo O fato de eu estar Junto com a pessoa E chorar Mesmo que eu esteja Em silêncio Mas se eu estiver Compartilhando O sentimento dela Isso Isso é aprazível Isso é maravilhoso Pedro também Ele diz Como seja Paulo diz aqui Em 1 Coríntios 12 e 26 e 27 Outro versículo Explicando o que é a compaixão É se uma parte sofre Todas as outras sofrem com ela Se uma parte é honrada Todas as outras Como elas se alegram Juntos Todos vocês são o corpo de Cristo E cada um é uma parte dele Então nós vem Paulo diz Que o corpo de Cristo É essa unidade É essa reunião De pessoas diferentes Onde tem umas pessoas se alegrando Tem outras entristecendo Mas nós estamos sentindo E estamos sofrendo Com quem está sofrendo Estamos nos alegrando Com quem está alegrando Por isso, irmãos Igreja é reunião De famílias Igreja é reunião De pessoas Não acreditem Nessa mentira Que o diabo Tem semeado aí Dizendo Não, eu sou igreja Eu não preciso Congregar Porque eu sou igreja A minha família é igreja Isso não é verdade Você não encontra Nenhum respaldo Nas escrituras Pelo contrário A Bíblia deixa bem claro Que a igreja É a reunião De pessoas diferentes A igreja É a reunião Das pessoas Que foram atraídas Pelo sangue de Cristo Nós somos a igreja A reunião das famílias Que Deus colocou Aqui entre nós Para nós convivermos Para nós amarmos Para nós aceitá-los Para nós convivermos juntos Aí no versículo 8 Ainda Paulo diz Que nós devemos amar Nossos irmãos De forma fraternal O que significa Amar os irmãos De forma fraternal É o amar os meus irmãos Em Cristo Como se fossem Irmãos de sangue Como que é o amor Que nós temos Pelos irmãos de sangue Nós sabemos Que os nossos irmãos De sangue Eles têm muitos Defeitos Né Só que mesmo assim Nós amamos Eu digo Não o meu irmão Ele tem Tais, tais Defeitos Mas eu amo O meu irmão E nós amamos Nossos parentes Amamos Nossos irmãos Então é que Quando chega Natal O ano novo Nós damos um jeito Né De juntar a família Porque nós sabemos Que a nossa família Está cheia de defeitos Mas a gente quer estar junto A gente quer Passar o Natal junto Passar o Natal de novo junto Mesmo sabendo Que a família Tem todos Aqueles defeitos Né Nós queremos estar junto A mesma coisa Tem que ser aqui Entre nós É eu olhar Para o meu irmão Aqui da igreja Eu não preciso olhar E dizer Irmão Esse meu irmão Esse irmãozinho Aqui da igreja Ele tem muito defeito Ele tem muita Dificuldade Mas mesmo assim Eu vou amar ele Como se ele fosse Irmão de sangue Eu não vou jogar ele fora Eu não vou É Deixar ele de lado Eu quero Amar ele Da mesma forma Que eu amo Os meus parentes Mesmo conhecendo Os defeitos deles Eu quero também Amar meus irmãos Conhecendo os defeitos E as falhas dele Isso que é o amor fraternal Que Jesus Nos coloca Versículo 1 Também diz Que nós temos Que ser misericordiosos Misericordioso É o olhar Para a miséria De um irmão E comparecer De ele O que Jesus fazia Jesus Ele tocava Em negrosos Ele tocava Em mendigos Ele ajudava As pessoas Que estavam na miséria Nós também Devemos olhar Irmãos Que estão na miséria E termos misericórdias Misericórdia por eles Versículo 8 Pedro diz também No finalzinho Que nós temos Que ser humildes O que significa Ser humilde? Em pessoas Que haja A pessoa humilde É aquela pessoa Que é pobre Não Humildade Não tem nada a ver Com o quanto De dinheiro A pessoa tem O que significa Ser humilde? Humilde Significa Eu me colocar Como um servo Do meu irmão É eu dizer Não estou aqui Para servir Eu não estou aqui Para ser servido Eu estou aqui Para servir O meu irmão Uma vez Eu fui visitar Uma igreja E tinha Era um dia Que estava Tendo limpeza Lá nessa igreja Lá em São Paulo É Estava tendo Um mutirão E no mutirão Tinha um irmão Lá Que estava Dando duro Perdendo pesado Acho que era o irmão Que mais ajudou Mais carregou Peso Mais varreu Mais lavou O irmão Todo animado De chinelo Vestido De forma Tão simples Aí o pastor Chegou para mim E falou Sabe quem é Esse irmão aí Todo animado Que está servindo Trabalhou o dia inteiro Esse irmão Ele é médico Nunca imaginava Que ele era um doutor Médico Porque apesar De ser o médico Ele botou lá Um chinelo No pé E passou o dia inteiro Lavando Carregando peso E Ninguém falava Falava que ele poderia ser Qualquer pessoa Menos o médico Menos o doutor É isso que significa Ser humildade É eu me considerar Um servo Dos outros É eu me considerar Pequena Porque Jesus E Pedro Dizem que A maior pessoa Do reino dos céus Ela é serva Então O maior É o reino dos céus É o servo Então Ser humilde É eu olhar Para o meu irmão E dizer O que eu posso fazer Pelo meu irmão O que eu posso fazer Pelos irmãos Não é O que os irmãos Podem dar para mim Mas O que eu posso dar O que eu posso fazer Pelos meus irmãos Agora Tudo isso aqui Quanto mais eu faço Mais alegria eu tenho Jesus disse Maior alegria tem Aquele que dá Do que aquele que recebe Então Quanto mais eu servir Quanto mais eu amar Quanto mais eu sentir a dor Essa vai ser A fonte de alegria Para mim Eu conheço muitas pessoas Que estavam Mergulhadas Em depressão E o que sarou A depressão delas Foi quando elas Entraram Nesses problemas De voluntariado Para servir E ajudar Porque quando nós Começamos a servir E ajudar Isso dá A nossa alegria É o que Jesus Nos ensina Agora no verso 9 Pedro vai dizer Como que eu tenho Que lidar Com os inimigos Ou seja Aqui subentende Que nós não temos Inimigos na igreja Nós não devemos Ter inimigos na igreja Como que eu vou lidar Com as pessoas De fora da igreja As pessoas Que não gostam De mim As pessoas Que me perseguem As pessoas Que me prejudicam Como que eu tenho Que lidar Com essas pessoas Eu creio que Ninguém pode dizer Ah eu não tenho Nenhum inimigo Todos nós Em algum momento Tivemos Ou no trabalho Ou em qualquer lugar Uma pessoa Que estava tentando Puxar o nosso tapete Uma pessoa Que estava tentando Nos derrubar Nos prejudicar Nós sempre vamos ter Quem não teve Talvez vai ter Alguma pessoa No caminho Para tentar Prejudicar você Então O que que Pedro Aqui orienta Versículo 9 Não retribua Mal para o mal Nem insulto Como insulto Pelo contrário Bendigam Pois para isso Vocês foram chamados Para receberem A bênção Pura e nós Qual que é o mandamento? O mandamento é Nunca pague O mal Como o mal Porque se a pessoa Fora o mal De você A nossa vontade O que que é? É juntar Um monte de De material Um monte de informação Contra Para eu ir lá E falar E fica aquela disputa Quem fala mais mal De quem? A pessoa falou mal De mim Aí eu fico Procurando Colocando Vendo acusações Mais graves E pesadas Para levar em volta E fica aquele Aquele bate-boca E Pedro diz Não Não é assim Que nós Filhos de Deus Devemos agir Se a pessoa Falou mal de mim Fale bem dela Se a pessoa Está te prejudicando Procure fazer o bem Para ela Jesus Jesus mesmo disse Mateus 5 44 Eu porém Os digo Amem seus inimigos E orem Por aqueles Que percebem Mas pastor Por que que nós Temos que fazer isso? Aquela pessoa Está me Perjudicando Tanto Por que que eu Tenho que fazer O bem Para ela? A resposta É a seguinte Nós somos Filhos de Deus E Deus Não age assim Deus é um Deus Misericordioso Por isso que Jesus Disse lá em Lucas Sejam misericordiosos Assim como Seu Pai É misericordioso Eu tenho Que agir Para as pessoas Da mesma forma Como Jesus Agiu Às vezes A pessoa pergunta Como Jesus O que Jesus Falou no meu lugar Eu não sei Mas nós não sabemos O que Jesus Falou no meu lugar Mas eu sei O que Jesus Já fez O Evangelho Está cheio de exemplo De momentos E situações Em que as pessoas Xingaram Jesus Cuspiram em Jesus Ofenderam Jesus Com acusações pesadas Jesus foi xingado Até De Beuzebul De demoniado Jesus foi xingado Das piores coisas Mas ele Não detributou Essa maldade Ele perdoou Ele errou Muitas das pessoas Muitas das pessoas Que Jesus curou Foram pessoas Que nem creram nele Lembra Lembra quando Jesus Lembra quando Jesus Curou Aqueles dez Negrosos Quantos que voltaram Para agradecer a ele Apenas um Jesus ele fez Muito Muita bondade Muita coisa boa Para a gente Ingrata Por isso Por isso Tome cuidado Com esses Memes Com esses Postos Que é muito comum Na rede social Por exemplo Eu vejo muito posto Dizendo Olha Livre das pessoas Tóxicas A sua vida Já vi isso Livre das pessoas Tóxicas A sua vida Outra coisa É Não perca tempo Com aquelas pessoas Que nem agradecem O que você faz A gente tem Muita coisa assim De você Não ficar perdendo Tempo Com as pessoas Ingratas Você ajuda Tanta gente Depois ninguém Te retribui Enfim É cheio de Filosofias E ensinamentos Por aí Só que esses São ensinamentos Do mundo As pessoas do mundo Elas seguem isso Porque elas são do mundo Mas nós Somos chamados Para seguir O que Cristo fez E Cristo Ele amou E fez o bem Para a gente Tóxica Como se quer Usar esse rótulo Jesus fez o bem Para pessoas Ingratas Jesus fez o bem Até para aquelas Pessoas que xingavam Ele As pessoas estavam Xingando Ele na cruz Ele disse Pai Perdoa Porque eles não sabem O que estão fazendo Então é esse O nosso chamado Nós somos chamados Para orarmos Para os nossos inimigos Ele diz Senhor Eu tenho misericórdia Dessa pessoa Que está me prejudicando Senhor Eu tenho misericórdia Dessa pessoa Que está usando a língua Como uma espada Para me ferir Senhor Eu tenho misericórdia Dessa pessoa Que está armando Estratégias Para me derrubar E fique bem claro nisso Quem determina Onde eu estou E por quanto tempo Eu vou estar É o Senhor Se Deus quer Que você fique Em tal lugar Você vai ficar Naquele lugar Se Deus te colocou Em algum emprego Em alguma posição Você vai ficar Nesse emprego Em alguma posição Enquanto Deus quiser E ninguém te tira Então nós não temos Que ter medo Dos homens Não temos que ter medo Das pessoas É por isso Que eu posso Fazer o bem Das pessoas Porque quem ele segura Quem ele sustenta É o Senhor Olhe por exemplo Daniel Quantas pessoas Quantas pessoas Tentaram derrubar Daniel Subia a rei Caia a rei E Daniel Tava lá Subia outro rei Caia de novo E Daniel Tava lá E quando você Começa a ver Daniel O autor diz Que Daniel Ficou lá No palácio Até o governo Do rei Silo O que significa Daniel ficou Uns setenta anos No cativeiro Lá no palácio E ninguém Derrubou o reino Deus sustentou Inimigos Não faltaram Até a pacota Dos leões Daniel foi jogado Mas Deus O preservou E lançou Então Não se preocupe Mesmo que seus inimigos Se jogam Numa coca De leão Fique tranquilo Se O Senhor Está contigo Se você está Com o Senhor Você já está Do lado Vencedor Então Nós podemos Descansar E fazer o bem Dos nossos inimigos Lembre-se de uma coisa Retribuir O bem O mal É maldade Não precisaria Explicar Retribuir Ou melhor Fazer a justiça Isso também Não tem método Nenhum Agora Quando eu Retribuo O mal O bem Isto é graça É o que Deus fez Com a gente É o que devemos Passar com a frente E olha Só no versículo 9 O final Ele diz O versículo 9 Porque para isso Vocês foram chamados Para receberem Benção Por herança O que O que Significa Essa última frase Aqui Nós somos chamados Para recebermos A benção Por herança Irmãos As pessoas Que recebem Herança A pessoa Precisa trabalhar Para receber Herança Não A herança A pessoa Recebe Por direito Ninguém Trabalha Para receber Uma herança A herança Ela É dada De graça E qual Que é a nossa Herança Que recebemos A nossa Herança É o céu Mas Antes do céu Nós só recebemos Essa herança Porque Deus Perdoou Toda A nossa Dívida Imagina o tamanho Da nossa Dívida Para Deus Gente Se a gente Fosse colocar No papel Toda Dívida Que tivemos Contra Deus Se fôssemos Colocar No papel Todo Pecado Que cometemos Contra Deus Se fôssemos Colocar No papel Cada Pensamento Errado Cada Comportamento Errado Se nós Fôssemos Colocar No papel Tudo Que estamos Devendo Para Deus Meu pai Como diz João No mundo inteiro Não haveria Espaço Para colocar Tanto Livro Para registrar Nossa dívida Para com Deus Só que Deus Perdoou tudo Diz lá em Colossenses Que quando Jesus morreu na cruz Por nós Deus pegou lá A nossa ficha criminal Deus pegou A nossa escrita De dívida E pregou Na cruz Ou seja Quando Quando vocês Se diz Que Deus Pregou na cruz De Cristo As nossas dívidas Significa que Jesus pagou Tudo Jesus pagou Toda a nossa dívida Para com Deus Não devemos Mais nada Então imagina Chegar à porta Do céu E eu perguntar Para o anjo Olha Mas será que Eu mereço Estar aqui no céu Olha eu fiz Tanta coisa errada Não Jesus pagou Tudo Mas será que Eu mereço Entrar no céu Eu falei Tanta coisa Que eu devia Falar na minha vida Jesus pagou Tudo Toda a nossa dívida Foi perdoada Aí vem a pergunta Se a nossa Maior dívida Para com Deus Foi perdoada Por que Que eu não vou Perdoar O que As pessoas Fazem contra mim Aquilo que As pessoas Fazem contra mim É tão pequeno Comparado Com o que Eu fiz Contra Deus As ofensas Que eu já fiz Contra Deus São Milhares São monstruosas Comparados Com as faltas Que as pessoas Fazem comigo Então eu tenho Que perdoar Então eu chego Com o meu Pior inimigo Eu digo Eu te perdoo Por que Eu sei que Você fez Muita maldade Contra a minha Só que as maldades Que eu fiz Contra Deus Foram bem maiores E Ele perdoou Quem sou eu Para não te perdoar Quem sou eu Para não te amar Quem sou eu Para 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 Me reconciliar Para não querer Me reconciliar com você Se Deus Já me perdoou De ofensas Bem maiores Quem sou eu Para não te perdoar E Jesus contou Essa parábola Eu não vou ler Por causa do tempo Lá em Mateus 18 Lembra aquela passagem Que Pedro pergunta Para Jesus Senhor Até quanto Tenho que perdoar Até sete vezes Aí Jesus diz Não Setenta vezes Sete Aí ele contou Uma parábola De uma pessoa Que foi Perdoada De uma dívida Monstruosa E depois Não quis perdoar Um amigo dele Que devia Uma miseria Tão como vem Essa parábola Em Mateus 18 E agora Encerrando Versículo 10 Pedro Encerra Dizendo o seguinte Pois quem quiser Amar a vida E ver dias felizes Guarda sua língua No mal E seus lábios Da falsidade Afaça-se do mal E faça o bem Busque a paz Com perseverança Ou seja Pedro diz Que a nossa alegria Os nossos dias felizes Estão condicionados Estão condicionados A misericórdia Que eu pratico A bondade Que eu pratico O amor Que eu pratico Ou seja Para você Viver dias De alegria Primeiramente Pedro diz Não use A sua boca A sua língua Para falar mal Dos outros Para praticar maldade Não usa seus lábios Para passar pessoas Para trás Afaça-se do mal Faça o bem E busque a paz Com perseverança O que é buscar a paz Com perseverança? É o fazer de tudo Para viver bem Com as pessoas É perdoar É amar É ser misericordioso É ser paciente É algo que nós Devemos praticar Em nossas casas Né? Esse Na verdade É também O segredo Né? De todo relacionamento Em todo casamento É perdoar Perdoar Ter misericórdia É delevar E é quando eu vejo Que a minha comunhão A minha amizade É mais importante Do que As minhas preferências E Pedro diz Quanto mais eu faço isso Mais eu vou experimentar Essa alegria Como eu digo Essas pessoas maldosas Que existem por aí Tem muita gente maldosa Pessoas que As pessoas maldosas Né? Elas recebem alguns nomes Né? Tipo Ah, começou a olhar Uma cobra Isso era uma serpente Tudo bem Agora imagine Uma pessoa maldosa Né? Uma pessoa que Que Todo mundo fala Que ela era uma cobra Né? Tão perigosa que ela é Eu pergunto Olha pra essa pessoa Ela é feliz? Não é Ela pode até tentar forçar Ela pode até passar Uma imagem De que ela é É estar feliz Falar Tá Não é feliz Por quê? Porque a alegria Não está em fazer o mal Quanto mais a pessoa Pratica o mal Mais ela vai estar É Se afundando Na festeja Porque aqui Versículo 12 Pedro conclui Porque os olhos do Senhor Estão sendo justos E os seus ouvidos Estão atentos A sua oração Mas o rosto do Senhor Volta-se Para os que praticam o mal Então a resposta Então a resposta está aqui Quanto mais eu pratico o bem Quanto mais eu pratico o amor A misericórdia Para as pessoas que Deus colocava ao redor Deus vai abençoar Porque os olhos do Senhor Estão sendo justos Então Quanto mais você Amar Quanto mais você servir Deus vai estar vendo E quando Deus vê Você fazendo o bem Deus vai te abençoar Mas aquela pessoa Que faz maldade Os olhos do Senhor Estão também vendo Mas O rosto do Senhor Volta-se Para os que praticam o mal Ou seja Aqueles que praticam o mal Eles vão colher O mal Porque Deus vai fazer isso Então Nós aprendemos que Para nós amarmos a vida E termos dias felizes Dentro da vida A maneira com que eu lido Com as pessoas Ao meu redor Então Não fique amargurado Não fique recetido Não fique guardando Máguas Com as pessoas O segredo Para amarmos a vida E termos dias felizes É eu Agir Como Jesus agiu Comece a perdoar as pessoas Comece a amar as pessoas Comece a orar com as pessoas Colar com as pessoas Jesus do Senhor Lembre-se que Quem te sustenta É o Senhor Ninguém tem poder nenhum Para derrubar ninguém Deus te sustenta Então comece A amar Orar Fazer o bem Para quem Deus Colocar ao seu redor E você vai começar A experimentar O que Ele vai chamar De amar a vida E me perder A sua igreja Que Deus nos capacite A isso Que Deus nos capacite A levar adiante Essa misericórdia E essa graça Que Deus já vive conosco Vamos Orar Senhor Nos ajude A praticarmos Essa graça Essa misericórdia Que Deus já vive conosco Para que todos nós Possamos experimentar Aquilo que a Tua Palavra Diz De amarmos a vida E vivermos Dias felizes Ó Senhor Nós Quantas vezes Nós temos ficado Amargurados E entristecidos Porque as pessoas São falhas Não tem As pessoas São hidratas As pessoas Elas não correspondem As pessoas Às vezes Não dão valor E há pessoas Também Que retribuem Com maldade Aquilo que fizeram de volta Mas Senhor Nos ajude A lidarmos Com a situação Da mesma forma Como o Senhor Fui Jesus Que possamos Amá-las Mesmo assim Que possamos Corar por elas E continuar Servindo elas Como servos Porque o Senhor Está vindo E é o Senhor Que recompensa Nós sempre Lembremos Ó Pai Que a nossa recompensa Não vai vir Aqui dessa terra A nossa recompensa Pai Não são as pessoas Que nos darão A nossa recompensa Que vira de Ti Que nós nunca Esqueçamos Doce Eu peço No nome de Jesus Amém Pois é irmãos Eu até Quando orava aqui Lembrando Quando Quando aparece Uma pessoa Pedindo Alimento Na porta de casa A gente Entrega lá O mantimento O que a pessoa Diz para nós Realmente Deus te paga Irmãos Essa é a maior verdade É Deus Quem vai Recompensar Então Às vezes Nós Falhamos Nesses mandamentos Aqui Porque nós Estamos esperando O pagamento Das pessoas Estamos esperando Que as pessoas Vemos recompensar Pelo que fazemos Não A nossa recompensa Vai vir ao alto Então Continue fazendo Os olhos dos senhores Estão te vendo E Uma coisa é A recompensa Que Deus vai dar É muito maior Muito melhor Do que qualquer recompensa Que alguém poderia dar Não é verdade Então vamos Continuar Esse amigo Uns aos outros Saber Que a recompensa Virá Do Senhor Irmão Nós passaremos Agora Para os pedidos De oração Primeiramente Aqui do grupo Dos homens Temos dois pedidos O irmão divino Ele escreve O grupo dos jovens O grupo dos jovens O irmão Graça Escreve Boa noite Peço oração Pela minha mãe Pela saúde física E também Vê lá O espiritual Vamos orar Pela mãe O irmão Graça Está Tão longe Mas que Deus Possa Está lá Deus possa Fazer uma obra Ali Na vida Da mãe O irmão Graça Grupo das irmãs Irmãe Ana Eu peço Pela saúde De todos Trabalho Família Igreja Amém E Ana Que Deus Continue A se responder Em suas orações Irmã Clarinda Peço oração Pela saúde Pelo trabalho De todos E pelo sustento Amém Que Deus Continue cuidando E sustentando De todos nós No grupo de missões O missionário Alfredo Ele colocou Um pedido ontem Eu vou compartilhar Também Ele diz aqui Sobre a filinha dele Ele escreve Hoje Levei a Lívia Ao Ideontologista E ela está Com hipertiroidismo E tem um nome Mas segundo a médica Não aparenta Malignidade Mas vai ficar Fazendo acompanhamento A Lívia Tem apresentado Dura Epidominal Recorrente E ela apresentou Em um exame Para doença Autoimune A médica Nos encaminhou Para gastropediatra Por favor Olhem Para que consiga Consol a pena No cuninédio Vamos orar Esse pedido Que o missionário Alfredo Colocou Que Deus possa Colocar a mão Que Deus possa Fazer Mais esse milagre Aí Na família Que o missionário Alfredo Eu vou agora Entrar aqui No Facebook Bem agora No Facebook No todo O layout Aqui da página Então Estou com o que Se eu consigo Me achar O que achei Deixa eu ver aqui Então Os pedidos Se a mamãe Colocou pedidos Aqui No culto Boa noite Aqui a todos os irmãos Que estão Me saudando aqui A irmã Rose Ela escreve Eu agradeço a Deus Por seu cuidado Por nós Muita gratidão Por minha vida Nas mãos do Senhor Então Que Deus continue cuidando Da irmã Rose Cuidando De sua saúde E completando Essa obra Irmã Virginia Pastora Eu peço oração Pela vida espiritual E uma porta de emprego Como o filho Gabriel Então Estou te orando Pela Virginia Por sua família Pelo Gabriel Deixa eu ver se tem Mais bebidas aqui Irmã Virginia Também me escreve Eu também agradeço A Deus Pelo cuidado Por minha vida E pelo meu trabalho Também Virginia Que Deus continue Cuidando Da irmã São esses pedidos Deixa eu ver Se alguém colocou Mais alguma coisa Aqui no whatsapp Não colocou Então agora Eu abro aqui Para os irmãos Que estão presentes Os irmãos Que queiram Apresentar Algum pedido de oração Para nós também orarmos Alguém gostaria De apresentar Algum pedido Desse lado Irmã Rosângela Eu queria pedir Que a gente É Débora Não está com problema No braço E ela precisa No braço Para trabalhar Para ela ficar Uma semana De reforço Que Deus possa Estar A vontade Sobre o tratamento Sobre os exames Que ela tem que fazer Eu queria pedir Também que amanhã Vai ser audiência Por Igor Que Deus possa Estar fazendo A vontade Dele Para me Reconhecer Amanhã Um e-mail E umas horas E vamos colocar Das mãos de Deus Né E sabemos Que Deus está Acima De todas as coisas Que Deus tem Desericórdia Meu irmão Eu vou Reclamar A ver Desericórdia De Deus Só a tia Débora É uma que Só a tia Travamos Acompanha De meu culto Então Débora Que Deus Abençoe Deus Que 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 Deus Possa Abrir Essa porta Né Nós Como falo Às vezes Nós Ligamos O jornal Né Se você Quer ficar Para baixo É só Ligar O jornal Né Porque Só Esse arroio Né Até os jornalistas Eles fazem Uma cara Assim Caranguda Né Para assustar Mais ainda Mas nós Temos que Lembrar Que O nosso Peso É maior Que tantas Coisas Então Deus Pode Abrir Recorde De trabalho Até no Meio Da crise Deus Pode Fazer Milares Quando Lemos A lá Do tipo Sabendo Que Deus Fez Água Sair Da rocha Isso Aí tem um simbolismo Um Deus Um Deus Que faz Águas Aí na rocha Um Deus Que Traz Provisão De lugar Seco De onde Não tem Nada Então Vamos continuar Orando Cofendo Nosso Deus Mais pedidos Geração Que alguém Você Espera Terezinha 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 Obrigada. Sim, vamos orar assim que Deus possa confortar, consolar esse momento. Demorando também que Ele não ardeia, que Sua família não ardeia, que Ele 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 não ardeia. Que Deus possa estar fortalecendo, consolando. Quantas famílias iludadas nesse momento que vivemos, que Deus possa trazer a consolação de tudo isso. Mais alguém? Sim, Matéia. Se eu não estivesse em oração pela Marina, ela vai ter que colocar uma parede de dentes. É um processo bem doloroso. E ela vai ter que fazer um tratamento bem sério. A boca dela é muito fechadinha e ela tem vários dentes para nascer ainda e não tem espaço para esses dentes. Então vai ser um processo bem doloroso, porque tem que ser feito para ela, para os irmãos de geração. E também que os irmãos de geração, a firma, ela entrou, o sindicato entrou com um processo contra a firma, que eles não poderiam ter dispensado dos funcionários, né? E ele, cara, na medida do governo, não poderia ter feito isso. Então o sindicato entrou nesse processo, a firma está em negociação, presenciar e contratar os funcionários de novo. Se for na batalha de Deus, que Deus possa ajudar alguém com essa corda novamente para nós. Amém. Vamos colocar nas mãos de Deus, né? Deus venha fazer a obra dele, né? Nós vemos que Deus está agindo, né? Deus veio confirmar isso. Mais alguém? Desculpa, aqui na cima. Desculpa, aqui na cima. Uma colega minha, né? A filha dela está com alergia. E todo o corpo, e os filhos não conseguem descobrir o que eu. E amanhã, ela vai falar, ela vai ser prática. Ela chama Nicórnio. Eu quero colocar isso aqui em Deus também. Sim, vamos colocar que eu disse o Senhor, irmã, que nós vemos nesse milagre. Orar pelo irmão do Socorro, né? Que já está, já, a idade já, pouco alançada. Mas Deus possa dizer que Deus possa fortalecer, Deus possa curar a nossa irmã do Socorro também. Mais pedidos? É, irmã Carmen? Eu agradeço a Deus por nos cuidar, por estar com a Deus. Todo o meu Deus, o amor do Senhor. E eu peço que, conforme Ele fala, que Ele nunca nos deixa, nunca nos amadoras. E eu creio que Ele está com a Deus. Amém. Então, que Deus continue fortalecendo, mudando a obra, né? Irmã, Deus vem continuar a obra ali. Mais alguém? É, viu, cara? Agradecemos a Deus por mais um ano, pedindo a que Ele te recebeu, pelos os tempos, as bênçãos, pelos passados por alguns dias difíceis, mas o Senhor tem que sustentar, e fortalecer, com a sua mão, e muito graças a Ele, eu peço oração para o meu trabalho, saber do meu trabalho, muito complicado, essa situação, não sei o que tem falado, porque, para mim, eu acredito, até que seja um motivo, de eu estar com tanta ansiedade, sofrendo já, o meu corpo, né? E hoje eu passei em consulta, o médico falou que é, eu, se ativo mesmo, então, vai mais uns dias, além de tratamento, né? Mas eu agradeço, porque a pior fase já passou, graças a todos os tempos. Peço também, pela viagem de São Paulo, que é o sermão, que ele vai fazer com os estudos, que eu esteja ouvindo, pra sempre faz a segurança. que eu estou ajudando, eu agradeço a todos os dias, a ajuda a vida, né? O tratamento que vai começar hoje, o trabalho ciático, pelo trabalho, né? Coisas estão, cada vez, cada vez mais difíceis, né? Pelo menos nessa questão das aulas, da online, que Deus possa estar ajudando, pela viagem de São Mel, que é uma pequena viagem, de fim de semana, que Deus possa guardar ele, e que nos fortaleça, né? Em cada desafio, ele nos coloca. Mais pedidos, oração? Minha mãe? Agradecer a Deus, pelas bênçãos, que Deus fez por nós, que Deus nos ampliando, a nossa saúde, e nos fortaleça também, que Deus chama a nossa igreja. Amém. Agradecer que Deus tenha feito, né? Que Deus continue cuidando, a saúde dos meus pais, né? Agradecer que Deus tenha cuidado, Deus também, começou muito a recuperação do meu irmão, e Deus tenha completado, cada vez mais, a obra dele. Mais alegre, nós vamos, então, orar, nesse momento, vou pedir, dois irmãos voluntários, né? Orem, nesse momento, eu sei que, é difícil lembrar de todos os pedidos, né? Mas, Deus sabe, né? Então, dois irmãos voluntários, orem, nesse momento, então, e vamos, em nossas casas, lembrar de orar, pelos pedidos aqui, apresentados. Senhor, nós te louvamos, e te damos graças, Pai, por que estamos na tua presença, Pai, pela tua palavra, Deus, e o Senhor nos ajude, quem nos envolve, nas nossas vidas, Pai, a pôr em praxe, a cada dia, por palavra, Pai, que possamos agir pelo teu Santo Espírito, no dia a dia, Pai, fazer a tua vontade, Deus. Obrigado também, Pai, pelos pedidos de oração que foram feitos aqui, pelo teu povo, nós vemos cada uma família, cada situação diferente, Pai, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor cura de cada um de nós, individualmente, Pai, como filhos de Deus, Pai, como aquelas pessoas que o Senhor quer o melhor das nossas vidas, Pai, e possamos sempre pôr a nossa fé, esperar o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, Pai, para as nossas vidas, Pai, que o Senhor, Pai, nos ensine a esperar o Senhor, esperar a tua vontade, e creio, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, Pai, é isso que eu te peço, te agradeço, Deus, no nome de Jesus, Pai, amém. Senhor nosso Deus, Pai eterno, te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida, que o Senhor tem que estar, te agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos, ou, aqueles que estão em casa, através da internet, ouvindo a tua palavra, Senhor, que ela possa, bem, fazer a diferença, com nossas vidas, com nossos vidas, que possamos, colocar em prática, no nosso dia a dia, que a cada dia, nós possamos, um pouco melhor, ser diante da tua presença, assim, Deus entrega, todos os pedidos, que a tua, que o Senhor é conhecedor de cada um deles, que o Senhor esteja olhando, Deus, e fazer a sua vontade, e não as nossas vontades, mas que o Senhor esteja olhando, e que nós, em primeiro lugar, Deus, entregamos nas tuas mãos, e que a nossa fé esteja aumentada, a cada dia, diante da tua presença, muito obrigado, muito obrigado, por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem ensarado, muitos, os teus filhos, teus servos, assim como o Senhor tem provado, muitos deles, por isso, estamos entregando, todas as tuas coisas, porque sabemos, que tudo está debaixo do teu controle, nos dê uma semana de paz, um restante de semana, Deus, debaixo da tua direção, da sua soberania, e que a tua misericórdia, não venha contar, sobre a vida de Deus, e de nós, te agradecemos, por tudo que tem feito, tome todos os pedidos, e as tuas coisas, e que o Senhor, faça somente a tua vontade, pois em nome de Jesus, eu oro e agradeço, amém. Amém, nós vamos cantar mais um cântico, encerrar o culto desse cântico, o cântico curto, que tem uma mensagem maravilhosa para nós, deixa eu achar ele aqui, é o cântico do Sinome, então vamos encerrar, o culto cantando, esse cântico que fala, sobre o nome de Jesus, naqueles momentos de tristeza, de medo, de ansiedade, quando cantamos o nome de Jesus, isso faz diferença, então vamos, Amém. Amém. Só de ouvir tua voz, e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, minha dor, meu sofrer, minha dor, meu sofrer, meu sofrer, minha dor, meu sofrer, minha dor, meu sofrer, minha dor, meu sofrer, só o teu nome, meu sofrer, meu sofrer, meu sofrer, meu sofrer, na internet, bom resto de semana, para todos nós, e lembrando que, de domingo, nós temos que controlar um pouco, a quantidade, então, você que quer vir domingo aqui, mande uma mensagem no WhatsApp, dizendo qual culto você quer vir, para eu preparar aqui um lugar para você, então você pode usar, até na página do Facebook, tem um botãozinho verde, de WhatsApp, você pode clicar lá, e mandar a sua mensagem, que Deus te abençoe, e até domingo, Deus quiser, Amém.